Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje eu tô aqui pra dar duas dicas sobre a crase. A primeira é não existe crase antes de verbo infinitivo. Então se você vai escrever, por exemplo a partir, você não bota crase. Então você vai falar a partir de amanhã eu começarei um novo trabalho. A segunda dica é que não existe crase entre palavras iguais. Então quando você vai falar dia a dia mês a mês, ano a ano, nunca há crase. É isso pessoal espero que vocês tenham gostado, espero que a dica seja útil. Se vocês gostaram, por favor se inscrevam aqui no canal, me deixem um joinha aqui e acessem lá o clubedoportuguês.com.br pra mais dicas. Um grande abraço e até a próxima.